O Isael chega agora trazendo já informações pra gente, porque hoje não tem aula em uma escola aqui de Três Lagoas. O Isael Espíndola explica pra gente o que aconteceu, o porquê a aula, né, nessa escola está suspensa nesta quarta-feira, depois desse feriadão aí prolongado, né, hoje já voltando tudo ao normal, ontem foi dia de finados, teve, né, ponto facultativo nas repartições públicas, emendou, muita gente voltando, né, à rotina normal nesta quarta-feira, depois desse feriadão prolongado, e o Isael chega então trazendo detalhes pra gente sobre a suspensão das aulas nesta escola de Três Lagoas. Bom dia, Isael Espíndola. Muito bom dia, Ana, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quarta-feira. É bom ressaltar que hoje não há aula apenas aqui na escola municipal Irmão Cheiras, tá? As demais escolas municipais de Três Lagoas, aula normal na rede estadual também, inclusive. Aqui na escola Irmão Cheiras, viu, Ana, desde a última sexta-feira está enfrentando um problema elétrico. A companhia, né, que administra a energia elétrica aqui em Três Lagoas, está trabalhando desde a última sexta-feira, no entanto, por conta do final de semana, do feriado, não conseguiu resolver aí um problema que é numa caixa de força que é aqui da escola. Bom, na segunda-feira os técnicos dessa companhia elétrica estiveram aqui no local, passaram o dia trabalhando, não resolveram e, com isso, parte da escola está sem energia. Então, a diretoria, junto com a Secretaria Municipal de Ensino, resolveu suspender as aulas aqui na escola Irmão Cheiras, para não complicar aí, atrapalhar aí a vida de outros alunos. Acontece que esse problema técnico gerou um princípio de incêndio, mas foi controlado, não foi tão, assim, tão grave. Realmente fica por conta aí do fornecimento de energia elétrica ao prédio, que precisou ficar, ser suspenso. Agora, de manhã, nós estávamos aqui acompanhando, né, alguns alunos da zona rural de Três Lagoas, que não conseguiram ser informados, vieram para a escola, né, a diretora adjunta está aqui no prédio, recebeu essas crianças e está buscando informar os pais para que venham buscar essas crianças da zona rural que não foram informadas. Ela também nos disse que ela utilizou das redes sociais para comunicar todos os pais de alunos, né, informando deste problema técnico aqui no prédio da escola para que não enviassem os filhos. A prefeitura também de Três Lagoas publicou uma nota no site da prefeitura informando a suspensão das aulas nesta quarta-feira, mas mesmo assim, alguns alunos da rede, alguns alunos que moram, né, na zona rural não foram informados e acabaram vindo para a escola. Eles foram recebidos aí pela diretora adjunta e também a diretora. Inclusive, até pedi para o Edir mostrar aqui, ó, o pessoal da diretoria que já está ali no local ali, eles estão tentando entrar em contato, né, com os pais para falar aí deste problema técnico que o prédio aqui da escola está passando. Daqui a pouco, inclusive, os técnicos da companhia elétrica retornam para cá, para este local, para resolver aí este problema e de acordo com a diretoria e também com a Secretaria Municipal de Ensino, esse problema deve ser sanado hoje, então amanhã, quinta-feira, aula normal aqui na Escola Municipal Irmãs Sheila. Ana?